Bom dia, potências infinitas! Tudo bem com vocês? Cris aqui do canal Inspirações para Ser com mais um vídeo, mais uma inspiração diária aí do nosso preceito diário todos os dias, mês de junho, o que que tá aqui? O paraíso, o reino dos céus está aí dentro de você. E o que que é o paraíso, gente? O que que é esse paraíso que todo mundo fala? O que que é esse reino dos céus aí que todo mundo fala? É a mais perfeita ordem divina, é a perfeição, é a beleza, é o amor, é a alegria, é a opulência, é tudo que há de melhor, de bom que Deus criou. Porque Deus só criou o belo, a harmonia e a perfeição aqui pra nós, filhos amados dele, né? Nosso pai maravilhoso, Deus, universo, energia, seja lá o nome que você queira dar. Eu, graças a Deus, né? Graças aqui, a mim mesma, Deus, me libertei de falar, Deus, Deus, Deus está dentro de mim e seu reino estão dentro de mim também. Deus e seu reino estão dentro de mim e tudo na minha vida se manifesta na mais perfeita ordem divina. Então, gente, por que que eu tô falando isso, né? Porque muitas pessoas aí da lei da atração, física quântica, os cientistas mesmos, né? Muitos, aliás, já mudaram isso, né? Mas ainda tem aquela crença de usar aí a palavra Deus, usar o nome de Deus, né? Porque realmente Deus ficou, como diz lá no livro Pense em Riqueza, os Abrahams falam muito isso também, que a palavra Deus, né? O nome de Deus ficou aí muito deturpado. Então, quando a gente ouve Deus, a gente remete à religiosidade, né? Aquela, vamos dizer assim, carochinha, acho que é isso, né, gente? Que chamavam antigamente, né? Então, não é porque eu falo Deus, não é isso que faz eu diferente de você. Você e eu somos um só, todos nós viemos do mesmo lugar, todos nós viemos de Deus. Eu sou filha de Deus, assim como você é filho de Deus também. Então, nós somos filhos, nós somos partículas da mesma fonte, da mesma criação, do mesmo Criador. Então, não deixe ninguém falar isso de você, tá? Não deixe ninguém falar que você é pecador, que você nasceu pecador, que você nasceu sujo, que Deus veio aqui, pagou um monte de coisa por nós. Gente, Deus é maravilhoso. Faça uma analogia aí do que você pensa do seu filho, do amor que você sente pelo seu filho. Como você trataria o seu filho? Você quer o mal do seu filho? Não. Ninguém quer o mal de nenhum ser humano, na verdade, né? Apesar que a gente trabalhou bastante aqui o mês passado a questão do perdão, né? Mas por quê? Porque a gente entra no julgamento. Então, quando eu falo pra vocês, sai do julgamento, sai da crítica, você não tem mais a necessidade, como eu falo, né? Do roponopono que eu fazia aqui. Hoje eu não falo, mas sinto muito, me perdoe, porque eu não entro no julgamento. Porque o que eu fiz foi o que eu sabia naquela época. Então, eu te amo, muito obrigada. Cristiana abençoada, eu te amo, muito obrigada. Meu marido abençoado, eu te amo, muito obrigada. Família abençoada, eu te amo, muito obrigada. Essas são as duas palavras mais poderosas que você pode repetir constantemente na sua vida. Constantemente. Então, quando você fala, eu sinto muito, é porque você sente uma culpa que você fez, que você tá aí dentro de você. Você está se julgando, eu sinto muito. Por favor, me perdoa. Então, você tá lá pedindo perdão por algo que talvez você nem tenha conhecimento do que você fez. Então, você entra aí numa questão aí de culpa, de vítima, e que tá aí num pagamento corrente, um pagamento infinito pra sua vida. Só que antes você tem que sair do julgamento. É você tem que sentir. Lembra que eu falo, tudo que eu falo aqui, gente, eu quero que vocês sintam. Não é porque eu tô falando que eu sou dona da verdade. Quando eu falo, é porque eu sinto dentro de mim. Então, eu falo com propriedade do meu sentimento. E o que manda na nossa vida? É o sentimento. É o nosso termômetro aqui, a nossa medida, vamos dizer aí, né? A nossa régua. É você, não é o outro. É você aí que tá sentindo aqui dentro de você. Então, pra mim, hoje, o meu sentimento é que... Cristiana, abençoada. Eu te amo, muito obrigada. Filha, abençoada. Eu te amo, muito obrigada. Mas é o sentimento, tá bom? Então, vamos lá pro nosso preceito, que pra variar, eu falei demais, né? Mas vamos lá pro nosso preceito do dia 4 de junho. Busque o reino de Deus e sua justiça. Precisamos mudar a nossa mente até agora voltada para o mundo fenomênico. Passando a direcioná-la para Deus. Muitas vezes, em vez de buscarmos o reino de Deus, voltamos a nossa mente para outras coisas. O reino de Deus é a base, a raiz, a partir da qual se desenvolvem todas as coisas do mundo fenomênico. Mas em vez de buscarmos a raiz, buscamos os ramos e as folhas. A planta sem raiz só poderá secar. Da mesma forma, o trabalho que não é voltado para Deus, resulta inútil apesar do esforço. Como no caso expresso no poema de Tacobuco. Por mais que trabalhe, a situação não melhora. Observo, tristemente, a minha mão. Potências infinitas dando uma paradinha aqui. Só para dar uma ressaltada de como é perfeito essa coletânea, esses ensinamentos de Neville. O despertar da consciência. É um livro aí, um único livro que reúne as sete obras de Neville. Oferecendo, assim, ensinamentos bíblicos que não são convencionais. Que não colocam crenças limitantes na nossa vida. E aí ajuda a gente a se libertar de todas elas e a assumir o controle da nossa vida. É uma oportunidade muito acessível e prática para despertar o verdadeiro poder da sua mente. O link está aqui embaixo. Então acesse para você não perder essa grande oportunidade. Vamos continuar aqui com o nosso vídeo. Um beijo. Olha só que interessante que ele está falando. E eu já há várias semanas, há vários dias, na verdade, estou falando para vocês aqui, né gente? O reino dos céus, o paraíso está aí dentro de você. E quando você aceita isso, quando você primeiro vai em busca do reino dos céus, do paraíso. Todas as demais coisas vos serão acrescentadas. E aí ele, eu não falava isso, mas aqui ele fala por acréscimo. Então lembra que eu falo, faça o seu depósito no reino dos céus. O que que é o depósito no reino dos céus? O amor, a alegria, seu bem-estar, o perdão. Se você não saiu da crítica, o perdão. A harmonia, a beleza. Em todas as coisas, fatos e pessoas. Então quando você faz esse depósito, né? De ajudar as pessoas. E ajudar, gente, não é só a questão monetária. Ajudar também é você dar um sorriso. É você sair feliz. Quando você muda a sua vibração, você já está aí fazendo um depósito no universo, no reino dos céus. E aí você pode receber infinitas ideias, infinita riqueza de várias fontes. Porque o universo, ele não tem só um banco. Ele tem várias maneiras, infinitas possibilidades de fazer o seu pagamento. Os seus juros aí do depósito que você fez. Diferente do nosso banco aqui, né? Do nosso banco fenomênico. Se você deposita naquele banco, você vai receber somente daquele banco. Você não vai receber do outro banco. Se você deposita no banco X, você não vai receber do banco Y. Você vai receber do banco X. No universo, quando você faz o depósito. Depósito da sua vibração, do seu amor. De tudo que você está fazendo aí para as pessoas. Você vai receber de várias fontes do universo. Então você vai receber do X, do Y, do A, do B, do C. De todas as fontes infinitas que o universo tem para lhe pagar. Tá bom? Então, quando você faz alguma coisa. Teve um preceito aqui que ele falou, né? Um preceito não. No livro Alegria e Triunfo. Que tem um vídeo aqui no canal. A playlist. Ele fala, se você está esperando o pagamento. Isso foi libertador para mim, gente. E eu acho que com certeza será para vocês. Se você está fazendo o bem a uma pessoa. Ou fez um empréstimo de dinheiro para alguém. E às vezes aquela pessoa não tem condições de te pagar. E você está esperando receber aquele dinheiro. Ou aquela bondade que você fez para aquela pessoa. Daquela pessoa. Você está fechando o fluxo do universo para você. Por quê? Porque você está esperando como aqui. Esperando daquele determinado banco. Daquela determinada pessoa. Só que às vezes o universo não vai te pagar por aquela determinada pessoa. Como diz aqui. Teve um preceito que falou, né? Que eu gosto de lembrar. No reino dos céus. Na vida de Deus. No universo. Não existe perda. Não existe perda. Não existe injustiça. Então se você está vivendo aí no reino dos céus. Qual é o fluxo que você está fechando aí? Você está esperando receber daquela bondade que você fez. Daquele bem que você fez para aquela pessoa. Daquele dinheiro que você perdeu. Vamos dizer assim. Gente, eu já. Infelizmente, né? Mas como eu falo. No reino dos céus não existe perda. Então eu já internalizei isso na minha vida. Eu vou receber de várias fontes. Não importa. Importa que eu sei que eu vou receber. Aquele dinheiro não foi perdido. Quem vai receber do universo. Seja lá o que tenha feito. Para mim. Que já fizeram. Eu soltei. Porque eu sei que Deus tem o melhor para mim. Aí a pessoa. Você entrega nas mãos de Deus. A justiça aqui. Busque o reino de Deus. E sua justiça. Quem vai fazer justiça. É Deus. Não é você. Claro. A gente está aqui. No mundo fenomênico. Tem a justiça dos homens. Então se você fizer algo aí. Que é contra a lei. O reino. A justiça aqui dos homens. Vai ser posta em ação. Mas o reino dos céus. É você que vai ter que. Se harmonizar aí. Tá bom? Com a justiça do reino dos céus. Tá bom? E Deus. A infinita bondade de Deus. Gente. Perdoa. Qualquer ato. Que você tenha feito. Porque Deus é amoroso. Deus. Ele é infinito amor. Ele não impõe condições a você. Tá bom? Então se você se realmente. Se arrepende aí. De algo que você fez. Aceita o que você fez. E não faz mais. Que é o que Jesus fala. Vá. E não peques mais. Vá. E continue aí. No caminhar aí. Da espiritualidade. Da bondade. Da harmonia. Da perfeição. Então. É isso que eu quero falar pra vocês aqui. Deixe nas mãos de Deus. Procure o reino dos céus. E a justiça de Deus será feita. Tá bom? Vamos lá. Mais uma vez aqui. Pro nosso preceito. Precisamos mudar a nossa mente até agora voltada para o mundo fenomênico. Passando a direcioná-la para Deus. Jesus disse. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. E todas estas coisas vos serão dadas por acréscimo. Muitas vezes, em vez de buscarmos o reino de Deus, voltamos a nossa mente para outras coisas. O reino de Deus é a base, a raiz, a partir da qual se desenvolvem todas as coisas do mundo fenomênico. Mas em vez de buscarmos a raiz, buscamos os ramos, as folhas. A planta sem raiz só poderá secar. Da mesma forma, o trabalho que não é voltado para Deus resulta inútil, apesar do esforço. Como no caso expresso, no poema de Taco Boco. Por mais que trabalhe, a situação não melhora. Observo, tristemente, a minha mão. Então, olha que analogia legal que ele fala aqui, né? Que o reino de Deus, o paraíso de Deus, é a nossa raiz. É a nossa raiz. O reino mesmo de Deus, o universo aí, né? Só que a gente fica procurando o quê? Fora, nos ramos, nas folhas, no emprego melhor. Em vez de procurarmos aqui dentro. O que está acontecendo? Pera aí. Parar e reflexionar. Tá bom, gente? Este foi o preceito do dia 4 de junho. Eu espero que vocês tenham aí mais um dia abençoado na mais perfeita ordem divina na sua vida, na minha vida, na nossa vida e na vida de todas as pessoas do planeta. Fique em paz. Tenha fé. Acredite no seu potencial infinito. Acredite que o reino dos céus está aí dentro de você. O paraíso, a mais perfeita ordem, está aí dentro de você. Acredite. Não deixe ninguém fechar a sua porta. Expresse Deus aí na sua vida. Até amanhã, dia 5 de junho, com mais um preceito diário aqui do canal Inspirações para Ser. Até lá.